Que quer que seja o que o telespectador ofereça, seja um pãozinho francês, o importante é sentar à mesa e ouvir a história, né? Verdade, Manu, essa simplicidade, o carinho do nosso telespectador é bom demais. Isso aí não tem preço e daqui a pouco a gente vai mostrar tudo ao vivo aqui dentro do Goiás Noir. Estamos já a caminho da casa, é uma telespectadora, mãe, trabalha como costureira, guerreira e a gente vai mostrar tudinho daqui a pouco. Inclusive, a gente já está quase chegando, estamos há quanto tempo, Magrão? Estamos há quatro minutos da casa, daqui a pouco eu volto trazendo para você essa chegada. Fica na Vila Santa Helena, tá? Já adiantando o local, Vila Santa Helena, pertinho de Campinas, em Goiânia. Quem será essa telespectadora? Será que vai ter um café bem quentinho lá? Bom papo, descontração, a gente vai contar tudo para o nosso telespectador. E lembrando também, Manu, que toda sexta-feira, assim que termina o Balanço Geral, amanhã, eu saio do estúdio, vou direto até a casa de uma família para a gente mostrar tudo ao vivo aqui. Então, quem quiser participar também, é só mandar mensagem no WhatsApp 98222-0016. Estamos quase chegando, três minutinhos. Já, já eu volto, Manu. O drama da porta, hein? Não entra antes, não. Quero ver você entrando. Obrigada, meu querido. É muito bom a gente receber esse carinho, né? E a gente poder voltar a abraçar todos vocês, né? Desde já, eu agradeço sempre o carinho e a audiência de vocês.